Vamos continuar, então, aqui falando sobre alguns assuntos que são de extrema importância para compreender a supremacia. Então, um dos assuntos que é necessário compreender de uma maneira correta é sobre o guardiã do destino, denominado comumente o anjo da guarda. Mas, na revelação, na quinta revelação que o livro Durantia se refere a este anjo da guarda como um guardiã do destino. E realmente é um guardiã do destino, porque nós, às vezes, achamos que o anjo da guarda, ele nos protege, simplesmente nos protege, e não é assim. O guardiã do destino é um ser angelical que se aproxima muito de nós conforme a nossa procura. Enquanto mais nós procuramos a verdade, a bondade, a beleza da vida, Deus, então, cada vez que essa procura se torna mais intensa, então, nós começamos a estar mais em contato com um guardiã do destino, até que esse guardiã do destino fica só conosco, praticamente, ele fica anexado ao nosso destino, nossa caminhada para nosso destino. Qual é nosso destino? É Deus. Então, o guardiã do destino significa que é um anjo, um ser celestial, que é conectado conosco, especialmente conosco, porque nós queremos realmente o destino verdadeiro que é Deus. Então, ele nos ajuda a encontrar esse destino. Por isso é que qualquer coisa que você procure em relação à verdade, a Deus, a bondade, a beleza da vida, o Deus mesmo, então, vai ser ajudado. Então, quando você, por exemplo, às vezes, você encontra um amigo e esse amigo te revela algum assunto que você se interessa por esse assunto e esse assunto te ajuda a encontrar uma resposta para a sua procura. Então, você está procurando a verdade, então, o teu amigo, às vezes, te fala alguma coisa. Vamos lá, tem um encontro com alguém interessante e você aceita e você vai. Isso é obra do guardiã do destino. Ou então, você encontra numa libraria, entra numa libraria para comprar um livro, de repente, chama a atenção um livro, se chama um curso em milagres, ou se chama o livro Durantia, ou a Bíblia, ou seja, seja como for, algo muito de acordo com a sua procura. Então, quando está isso, é o guardiã do destino. Então, o guardiã do destino, ele não é que te protege, não é que te cuida. Ele te orienta em relação ao seu destino. Por exemplo, se você está em perigo, ele afasta o perigo de você de alguma maneira. Por exemplo, vai pegar um avião e o avião cai, mas você se atrasou porque não conseguiu chegar a tempo para pegar o avião e morreu todo mundo no avião e você que era para viajar no avião não morreu. Aí o guardiã do destino te está protegendo, porque tem um destino que ainda você tem que elaborar aqui na Terra, uma missão a cumprir, então não pode morrer antes de cumprir a sua missão, desde que você esteja realmente interessado nessa missão que é em direção ao destino, para servir a teu semelhante, para servir a Deus. Então, isso é a ação do guardiã do destino. Então, nós não podemos achar que é um anjo que só está aí para nos proteger de nossos perigos. Não é assim. Ele vai nos guiando na direção de nosso destino, nos ajuda, nos favorece à procura de nosso destino, mas quem procura o destino somos nós. E se você está procurando com muita energia, com muita consciência teu destino, que é a verdade, é a bondade, é a beleza, é Deus, então aí o guardiã do destino está sempre intervindo e às vezes você nem percebe. Eu, por exemplo, quando tive relacionamentos com grandes pérolas assim, o Tautequim, o Bhagavad Gita, o livro de Budas, ou livros sagrados, o Corão, e tive convites, ou então eu fui mesmo pela minha própria vontade para um lugar para me esclarecer sobre a vida, apareceram as circunstâncias favoráveis, esse é o guardiã do destino. Então, isso tem que ficar bem claro para você compreender que tudo o que você procura para o bem está procurando o teu destino, porque o destino da gente é o bem, Deus, o paraíso. E aí, então, é que o guardiã do destino nos ajuda. Quando o teu interesse é muito intenso, então, seguramente que você vai ganhar um guardiã do destino só para você. Enquanto o teu interesse esteja muito distante, então tem guardiã do destino para cem pessoas, para mil pessoas. Depende do interesse que você tenha para o destino, e quando o teu interesse é muito forte para a verdade, para a beleza, para a bondade, para Deus, seguramente que você vai ter um guardiã do destino só para você, porque você resolveu, não? Já está procurando o teu destino.